O nome SEBRAE pesou muito na escolha do curso. Eu percebi que o SEBRAE traz essa bagagem de apoio ao empreendedorismo. Então, quando eu enxerguei que a FATEC e SEBRAE, os dois tinham se aliados para criar um curso, isso foi decisivo para eu escolher a FATEC e SEBRAE e o curso de gestão de negócios. Porque a estrutura do curso, grande parte, é oferecida pelo SEBRAE e eu acho que o contato está dentro desse ambiente que tem o Centro Paula Souza. E o SEBRAE foi muito interessante porque tinha atividades do SEBRAE, atividades do Centro Paula Souza e workshops, trazia palestrantes. Eu acho que isso contribuiu bastante para a minha formação. Eu acho que isso foi o que mais contribuiu. A parceria foi realmente tanto de FATEC, do Centro Paula Souza, que era algo que eu já admirava, que eu vim já de curso técnico do Centro Paula Souza, com o SEBRAE, que sempre achei muito bacana a proposta do SEBRAE. Quando juntou, foi o que chamou a atenção de vir para cá, de prestar esse vestibular, de participar. Eu sempre trabalhei com a área de entretenimento e a área musical. E na época eu achava que uma forma ideal de expandir a minha atuação e os meus trabalhos era abrir uma empresa. Então eu busquei cursos que me ajudassem nesse viés empreendedor e eu cheguei no curso de gestão de negócios e inovação aqui da FATEC SEBRAE. Sou formado em cinema e eu procurei o curso porque eu queria ter a minha própria produtora e eu sentia muita falta de uma base teórica de gestão e gestão financeira de pessoas. E foi por isso que eu procurei o curso. Eu sempre gostei de empreendedorismo, né? Sempre busquei informações, lia muito sobre isso. E quando eu vi do lançamento do curso, eu sou da primeira turma, né? E quando eu vi que o curso foi criado, eu morava muito próximo aqui e eu resolvi, não, vou prestar esse vestibular. E acabou dando certo e consegui entrar. Mas era algo que eu já gostava muito e não encontrava outro curso, assim. Sabia nem o que era um plano de negócios. Então, eu acho que agora eu tenho uma base, eu tenho acesso a várias ferramentas, eu sei os caminhos que eu preciso percorrer para poder me aprimorar cada vez mais. Inclusive, agora que eu estou me formando, eu decidi me dedicar exclusivamente à minha empresa. Não tinha nenhum negócio antes, eu só tinha vontade de empreender. E o negócio, a ideia surgiu aqui de uma demanda que eu tinha e aqui eu aprendi a analisar essas demandas. a modelar esse negócio, analisar essa demanda. Esse negócio foi escolhido pela incubadora do Sebrae, para eles nos incubarem. E daí surgiu o negócio. Negócio que hoje tem três anos, né? Que a gente hoje está bem reconhecido no mercado. Referência em negócio de alimentação e mentoria para alimentação. E surgiu aqui, surgiu com o apoio da FATEC e do Sebrae. Quando a gente faz o curso de gestão de negócios e inovação, ficaram dois aprendizados, para mim, que se aplicam à área de negócios, mas a gente consegue aplicar na vida também. O principal é que hoje qualquer ideia de negócio que se pretenda ter sucesso, tem que pensar na necessidade do usuário, na necessidade do cliente, das pessoas. Então, você é forçado a todo momento a ter, a exercitar empatia, né? Identificar necessidade nas pessoas, para que essa necessidade possa virar, de repente, uma ideia de negócio. Então, para a gente criar ideia de negócio, a gente é estimulado a pensar dessa forma. Mas isso, se a gente levar para a vida, é uma forma de a gente estimular a empatia, entender a necessidade das pessoas também na vida pessoal. Não só aplicar isso nos negócios, né? E, além disso, algo que a gente aprende de uma forma muito intensa no curso, é que os dados, eles são muito importantes para corroborar a nossa ideia de negócio. E isso é muito aplicável à nossa vida, né? A gente tem que se basear sempre nos dados, na informação, para a gente criar nossas ideias, para a gente conceber a nossa ideia de mundo, né? Criar valores sobre as pessoas, sobre as coisas. Então, isso vale tanto para o empreendedorismo quanto para a vida pessoal, né? Eu vim para o curso esperando me formar empreendedora. Eu acho que eu saio daqui não só com um mindset empreendedor, como uma pessoa melhor também. Eu entrei só gostando de empreendedorismo, mas não sabendo o que fazer, como fazer isso. E o curso foi realmente, assim, para mudar a chave, para entender o que empreender, como empreender, como passar isso para frente, como formar novos empreendedores. Então, foi o processo de incubação aqui pelo SEBRAE, que o nosso projeto foi selecionado, esse projeto que hoje a gente tem no mercado, né? Foi incubado pelo SEBRAE e fez a gente mudar, assim, fez o meu conhecimento em empreendedorismo realmente surgir, né? Antes eu gostava, agora eu conheço.